Hoje, durante a agenda do governador Ibanez Rocha, gente, ele falou sobre o combate, inclusive, ao feminicídio. Governador, contigo. O número realmente assusta todos nós. Eu tenho trabalhado junto com a Secretaria de Segurança, no sentido de levar mais segurança, mas nós precisamos trabalhar em conjunto. Poder Judiciário, Ministério Público, com as forças de segurança do Distrito Federal e a comunidade como um todo, que precisa participar. Nós temos diversos casos de agressões que, muitas vezes, deixam de ser denunciados e aqui espanta o número de 20 feminicídios num período tão curto. Então, a gente está muito preocupado com isso e a gente precisa trabalhar com muito esclarecimento, com muita força e também contando com o Poder Judiciário, que é quem dão as medidas protetivas e podem encarcerar essas pessoas antes que venham a cometer os crimes que são os mais graves. Então, a gente tem uma preocupação muito grande com essa pauta do feminicídio. Tenho conversado muito com o Secretário de Segurança, mas é uma pauta que depende muito do apoio de toda a sociedade. Justamente, você, vizinho, tem que ajudar. Você aí, primo, prima, amigo, amiga, tem que ajudar, tem que denunciar. Porque isso acontece dentro de casa, no seio da família.